Big Brother Brasil 10, oferecimento que norma o arroz, garantia de arroz perfeito. Pague o economy, ande mais, abasteça menos. Sundown Facial Diário, protege e hidrata sua pele. Guaraná Antártica, energia que contagia a seleção brasileira. NL Gold Nutrição Absoluta, nutre profundamente seus cabelos. Muito boa noite, o Big Brother Brasil está no ar. Bem-vindos, e você em casa tem mais uma chance de ganhar um carro zero quilômetro. Qual é o carrão de hoje, Vinícius Valverde? Fala, Pedrão. Enquanto um dos brothers não fica milionário, você aí em casa pode levar um super prêmio para a sua garagem. Esse Fiat estilo Black Motion 1.8 Flex, Duologic, quatro portas. Isso mesmo, basta que você ligue para o 0303 7888 421. E responda uma pergunta muito simples. Que programa te dá 13 automóveis zero quilômetro? Aliás, os carros estão acabando também, hein? Depois, se você for sorteado, vai falar ao vivo com Pedro Bial. E aí sim, esse prêmio pode ser seu. É isso aí, mestre. A casa já tem uma nova líder, mas lá dentro ninguém sabe disso ainda. Mais uma vez, Fernanda apertou a tecla Caps Lock, caixa alta em bom português, e alcançou uma vitória maiúscula numa prova do líder Barra Pesada. A prova de hoje vale a liderança e uma casa própria. Um apartamento no Rio de Janeiro, no valor de 220 mil reais. Curvem-se e com a ponta da chave, pressionem o botão vermelho para que a luz vermelha se apague. Se a pressão diminuir, a luz se acende e o competidor está eliminado. A posição é obrigatoriamente esta. Não pode flexionar o joelho, não pode agachar, não pode tirar nenhuma das mãos da chave. Necessidades fisiológicas, nem pensar. Rossi. Conheço. Tem prédio lá em São José da Rossi. Minha coluna já está doendo. Feio a 50 aí, eu vou sair. Boa sorte, gente. Boa sorte, gente. Me mexer. Não, não, não. Não, não, não. Você fica chateado comigo, tá vendo? Mas uma coisa, você fica seguro, tá? Você é um menino super querido e entre os clés você está. Obrigado, já. Eu só vou sair daqui quando eu não aguento mais mesmo. Eu não sei como eu vou sair daqui, sério. Cadu! Se você for sair daqui quando eu não aguento mais mesmo. Se você for sair daqui, eu não aguento mais mesmo. Eu venho aqui. Ninguém vai ficar muito tempo igual, gente. Fica aí. Cara, só eu sei que eu estou sentindo um joelho. Pega ela, cadu. Ali eu fui muito além do limite dela. É verdade. Você acha que o Dourado consegue? Ele tem, além da motivação do apartamento, ele tem a motivação de não ir para o paredão. Tá. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Não faz isso. Não acredito, cara. Não acredito, não acredito. Não vai adiantar nada, cara, fazer isso. Não se pune, não. Vai ser muita coisa pela frente, cara. Vamos embora? Não fica assim, não. Parabéns, Xenada. Obrigada. Ele não falou ainda nada, meu. Mas você ganhou. Relaxa. Ele fica não chorando, não, Filda. Por que que ele não falou nada ainda? Não, não é, não. Não aconteceu nada. Vai. Ai. Ai, já não está acreditando, Diga. Fê, acabei de pensar isso, pus a mão no coração, a chave do dourado levantou. Eu sei que você está achado porque foi um vacilo, entendeu? Eu sei que é só por isso. Que não é porque ela ganhou, que não é nada. Aí você está chateada com você. Então fica bem. Já passou. Fernanda, no momento eu fiquei chateada que tu ganhou. Eu sei, eu sei. Você ficou injuriada que você vacilou. É comigo, jamais contigo. Olha que me injuriada. Parabéns por ter ganho mesmo, sério. Obrigada. A prova era muito difícil. Muito. Ele sabe que ele vai no paredão. E todos sabem que vai eu, né? Que eles vão me colocar, né? Então é melhor fazer o que a gente combinou. Se eu não voltar, tudo bem, né? Ai, Di. Lógico que não. Espero que você volte. Eu não sei de mais nada, Sino. É. Mas é só pelo gosto de ver eles colocarem ele, né? Não consegui dormir. A dor na coluna e a cabeça não parava. A casa, o apartamento, precisou duas asinhas. Ai, você é bobo. Hã? Você é bobo. Nossa, Di. Tá tão realizada. Tão, 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 tão. Só que eu mais queria de você não ir no paredão comigo. E que tivesse um p***o prêmio. Eu não tô nem... Nossa Senhora, não tenho. Que nem o Di, onde eu tava falando que, tipo, tá doido pra isso aqui acabar. Porque precisa... Precisa ver os amigos dele. Tipo, ver TV, não sei o quê. Tipo, eu não tô assim, sabe? Tipo, eu tô tranquilo, sabe? Tô de boa aqui. Tipo, não tô naquela de... De louco, de c***o, tem que sair enquanto... Tipo, tá acabando, tem que sair. Tipo, tá acabando, tem que sair enquanto não iria. Tô louco pro paredão pegar o de César. Isso é uma boa. Tá cantando vantagem também.